Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games, e bora seguir aqui com mais um vídeo de Assassin's Creed Mirage. Vamos continuar aqui no lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês estejam curtindo a série. Se puder pessoal, deixar seu like, inscrever no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E é isso aí, bora para o vídeo. Bom pessoal, no vídeo anterior, a gente chegamos nesse local aqui, que a gente está agora. A gente veio com o nosso cavalo, só não sei para onde foi parar o cavalo, não estou vendo ele mais aqui em lugar nenhum. É, mesmo chamando ele não vem. Bom, beleza, a gente deve estar próximo aqui já, a gente vai para cá. Incumbências e impostos. Encontre os comerciantes presos ao sul da cidade. A gente vai ter que ir para cá agora, né? Bom, beleza. A habilidade, a gente só tem um ponto só, então não vou usar agora não, porque nem tem nada para a gente fazer com um ponto. A maioria é tudo de dois pontos para cima. Nosso inventário aqui está tudo em ordem. Opa. E as nossas ferramentas, a gente abriu isso aqui no vídeo anterior também, né? A gente desbloqueou isso aqui, ó. Mas não temos nada ainda para utilizar. Bom, beleza. Vamos... Vamos seguindo aqui. A pé mesmo, né? Porque o cavalo vazou. Deixa eu ver se estamos indo certo. Sim, estamos. Vamos dar uma olhada aqui com a nossa Inquidu. Os comerciantes devem estar naquele acampamento. Bem aqui na frente já, ó. Bom, parece ser bem tranquilo, né? Não sei se... Esse pessoal que vai ser nossos inimigos ou não. Bom, vamos seguindo aqui, ó. Já estamos bem perto. Vamos ver o que nos espera aqui. Vamos aqui meio de boa. Fale com o líder dos comerciantes. Ah, parece ser de boa, hein? Vamos lá. Olha. O que é? o caramba a gente usar aqui o camelo investigue o espaço dos comerciantes bom vamos dar uma olhada aqui e eu tenho até negócio na frente para gente olhar o meu cavalo a cabeça do cavalo aqui velho não olhe desse jeito para mim eu não fiz essa maldade caramba velho o corte da cabeça é limpo devem ter usado uma lâmina afiada coitado do cavalo velho o povo é o povo foi pilantra essa aí hein esse era o seu cavalo ele foi chamado ao ardes não basta eu ter que me preocupar com a sede de moeda citícola de bagdá agora eu tenho que me preocupar com os meus animais malaca e descanse em paz legume legume depois tem uma coisa aqui opa baúzinho vamos saqueá-lo beleza um borrinho aqui ó o borrinho dá pra gente furtar os cara velho valeu meu amigo bons sonhos aí e onde que era mesmo aqui peraí ficou um negócio aqui para a gente ver ó e aqui ó instruções de guardas aqui até aí meu filho vai dormir vai recolher recolhimento de moedas de perfumaria de anca carnes exóticas de whey sabonetes explosão de bolhas observação tenho que fazer o trabalho de vocês peguem as moedas de qualquer jeito se precisarem aprendam aprendam os suprimentos não se esqueçam das taxas extras do de mil se eles querem lucrar com as riquezas de pagdá devem pagar o preço façam o que for preciso e a quem já olhou vamos falar com esse cara aqui ó e vou falar com esse cara aqui ó o que aconteceu aqui aconteceu tudo durante a noite não consegui ver bem mas eu acho que vi alguém mas não tenho certeza acho que sei o que aconteceu a pista descoberta conclui a investigação com o líder dos comerciantes vamos ver se não tem mais nada aqui para a gente pegar bom creio que não vamos embora isso é intimidação alguém está tentando impedir sua chegada não quem quem faria uma coisa dessa não tenho inimigos nem desavenças pode haver destinos piores se você continuar pela estrada vou escutar sua equipe até os portões você faria isso por nós chugrã 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 ainda não vamos né vamos embora vamos a cidade não é tão longe vamos é melhor sairmos daqui e rápido eu devia ter ficado em casa onde é sua casa venho de um lugar chamado grécia a oeste daqui pela água com o meu cavalo legume carregamos mercadorias entre a grécia e bagdá vamo lá vamo lá vamo lá meu filho vamo lá 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 Aí ó! Meu Deus! Tô louco! Meu Deus! Aí ó vacilão! Aqui ó o fracote aí! Carta de execução Os comerciantes tem que ser encontrados Um deles sabe onde eu estou E pela minha segurança Ele deve ser silenciado Mate os outros também Eles não são importantes Pelo que sei eles devem estar a caminho do oeste de Bagdá Encontre os antes que cheguem E dê a notícia Quem for bem sucedido retornar Contra o califado e os impostos injustos Isso pode custar nossas cabeças Mas uma ovelha silenciosa é aliada da corrupção Eles não gostam de oposição Eu não me surpreenderia se nos fizessem de exemplo Para outros que tentassem fazer o mesmo É meu camelo Bom quem for bem sucedido e retornar Será recebido com uma recompensa em moeda Os guardas denunciaram alguém chamado Al Anca Pô eu vou a pé mesmo Isso confirma minhas suspeitas Não ande sem rumo Não ande sem rumo Você vai de camelo e eu vou a pé? Sacanagem hein Cadê meu camelo? Cadê meu camelo? Ô velho Dá uma carona aí Sacanagem hein O camelo vazou velho Como pode isso? Aí você aqui vacilão Ah sacanagem Fica juntos Bagdad Estão mais seguros agora Você é incrível Opa Precisava mesmo disso Chegamos Muitíssimo obrigado Ia Said Bagdad não é segura Há boatos circulando nos mercados Sobre comerciantes que são levados de suas barracas Já ouviu falar de tanta injustiça? Quem faria isso? Dizem que atacam Dimiun Comerciantes que não são daqui Os abácidas querem dominar todos os negócios Contanto que lucrem As vidas são secundárias O bilhete que os guardas derrubaram Era de alguém chamado Al Anca É a pessoa por trás do ataque Hum Ouvi os guardas se referindo ao coletor de impostos como Al Anca O que é estranho Porque Anca não é feminino? Me diga o nome dele Me diga o nome dele E onde possa encontrá-lo Suhail vive em uma mansão a oeste de Kark Cuidado amigo Duvido que ele trabalhe sozinho Obrigado amigo Uafakakalá 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 O comparador de impostos O Havakakalá Uafakalá 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 374 metros Tem alguma coisa aqui pra mim? O, não tem nada velho Não tem nada pra gente pegar aqui O, não tem nada É, não vai ter nada, não. Vamos ver aqui para onde vamos agora. Assassine Awanka, o coletor de impostos. Pô, vamos de cavalo, né? Vamos lá, meu filho. Vamos seguindo por aqui. Você não tem o que fazer aqui. Ah, vai. Vamos a pé mesmo, vai. Acho que é melhor. Esse baú aqui. Bom, está aqui dentro, né? Uma área segura. Pobreza, não tem nada para a gente pegar aqui, velho. Que pobreza. Bom, vou seguindo por aqui. Nós estamos quase próximos. Que pobreza. Nada de recursos para a gente. Opa, dois, dois, pareceu dois. Caminho para a gente agora. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Poder de impostos. Será que eu posso descer de boa aqui? Ninguém vai... Ninguém vai dar mal comigo, não? Ah, claro que vai Tem que dar um jeito de entrar por aqui O coletor de impostos está devendo uma visita Bom, beleza Entramos Será que a gente pode usar a águia aqui? O que você está vendo? Não pode voar pra lá agora Caramba, esse cara é brabo Não Sai, sai, sai Pô, velho, quase dá ruim Ai, caramba É, meu amigo Não tem jeito não Você pediu Pra morrer Ficou rodando igual um peão ali Vacilão Pior que eu nem sei pra onde a gente vai aqui Será que eu posso matar esse cara aqui? Tô arriscando aqui, hein? Não Não Caramba, caramba Trai, trai Vai, meu filho Corre, meu filho Ah, velho Deu ruim já, hein? Deu ruim aqui já, hein? Vai, meu filho Eu estou Te peguei Ixi Tentar despistar esses caras aqui Tentar despistar esses caras aqui Ferrou, hein? Caramba, hein, velho Caramba, hein, velho Que vacila, hein? Também abusei lá pegando o baú Mandar uma miguezinha aqui até esses caras parar de me procurar Deixa eu ver Deixa eu ver Tinha um cara com uma chave ali, ó Caramba Caramba, cara Foi uma recepção muito calorosa Bom, é pra lá que a gente tem que ir, ó Tá sumindo já os carinha ali Vamos ver Vamos ver Tá difícil entrar aqui, hein? Entra aí, entra aí Bom Vamos ver até como a gente consegue seguir sem ser visto Boa Bom, beleza Bom, beleza Ih, tem um cara ali também Vacilão, velho Quase que a gente dá mal de novo Esperar ele voltar pra cá, ó Provavelmente eu vou precisar dessa chave, com certeza Boa E aí Já vindo mais um vacilão ali Ah, velho, sentou bem aí? Sacanagem Tá Carmeir, viu? Tocanagem 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 Aê O céu está seguro mais uma vez, ó Tocanagem 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 Aê Tocanagem 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 Não tem nem onde se esconder aqui, velho. Vamos ver se a gente acha nosso lugar aqui. Bicinários... Vamos ver onde está o nosso alvo. Dores sabendo onde está o cara, né? Não faço a mesma ideia de onde ele está. Ih, tem um cara ali, ó. Hum, deixa eu ver se mostra alguma coisa aqui. Pior que não. Conto de Bagdá. Será que aqui dentro? Ah, Ferreiro. Bom, eu acho que aqui dentro, hein? Aqui, ó. Deve dar o jeito de entrar aí agora. Só não... Não sei como. Deixa eu ver... Ixi, tem três caras ali, velho. Ah, o cara está aqui embaixo mesmo. Ou não? Deixa eu ver... Tchau. Porta obstruída. É aqui mesmo que a gente tem que entrar. Só não sei como. Tem um cara ali. Um par de caras aqui. Quase que vi a gente. Tomar cuidado aqui para... ...nós sermos vistos. Caramba. O que é isso? O que é essa entrada? Deve ser por aqui. Isso aqui dá? Não, vai. Vai. Aê. Esconde-se, esconde-se, esconde-se. Beleza. Quase dá ruim, hein? Quase dá ruim, velho. Aê. Onde estão? Já deviam ter voltado com o dinheiro. Vou cortar minha cabeça se não entregarmos. O que é isso? É tão difícil assim tirar moedas desses idiotas, hein? Grécia. Índia. China. Nada de parcialidade. Nem mesmo com seu próprio povo. O Taira tá um alto. Tá quase chegando. Se não. O que é isso? O que é isso? Oh. Bom. Segue o aumento de impostos sugeridos, por favor. Tome as medidas necessárias. Aí tem os grãos, os alimentos, três cerâmicas. E de acordo com a lei, devem pagar mais então cobre de cada um infiel mais um décimo além do imposto determinado. Ordens para aumentar os impostos. Mais moedas caindo nas mãos deles. Pode ser que eu consiga encontrar mais informações aqui. Vamos ver. A vida tá cheia. Vamos subir. Sobe direito, meu filho. Ah, tem um cara aqui, ó. Já era. Os impostos foram pagos. Beleza. Vamos saquear aqui. Pegar o que tem que pegar. Traje de cavaleiro abasta. Investiga a mansão do coletor de impostos. Será que é aqui? Aqui, vamos ver o que é isso. Minha segunda e última carta. O dinheiro está acabando. Você aumentou os impostos, como eu pedi. Como eu pedi? Soube que você enfrentou alguns obstáculos. A entrega de perfumes também está atrasada. Pensei que, como você é daqui, talvez tivesse mais sorte que eu. Mas, Jamaya, já me enganei antes. Geralmente, não envio mais que uma carta a respeito de algo que quero. E nunca envio uma terceira. O coletor de impostos não trabalha sozinho. Alguém que não é de Bagdad dá os comandos. Tem um cheiro na carta. Um perfume. Tem mais coisa aqui, hein? Rosas e ferro. O que mais tem aqui para a gente investigar? Será que ficou coisa lá embaixo? A gente não viu. Cairo. O que é isso? Ué... o que será né será que tem que sair ali fora não sei mais o que é não investigue a mansão do coletor de impostos só que não é aqui, é outro lugar provavelmente né e assim Tem uma carta aqui embaixo, ó. O bloqueio no porto é financiado com o dinheiro do povo. Acabei aqui. Mais nada. Roxane e Rebeca estarão me esperando na sede. É isso mesmo. Essa carta estava aqui do lado de fora. Moçando no cobrador de postos. Caso encerrado. Uma pena sem rosto. Converse com Rebeca. Ah, é bem perto, hein? Bom, vamos vazar daqui, né? Vamos vazar daqui. Melhor por aqui, né? Mais seguro. Bom, até que foi de boa, né? Parecia que ia difícil, mas deu certo. Beleza. Seguindo por aqui, ó. Descer aqui. Desce aí, meu filho. Desce aí. Caramba, alto pra caramba. Achei que era abaixo. Por isso que ele não queria descer. Bom, chegamos, hein? Vamos ver. Nosso oculto pródigo retornou. Finalmente. Você encontrou o caminho de volta. O que tem pra nós? Estamos procurando um Jimmy Un. Alguém de fora de Bagdá. Tem certeza? Estou procurando um grampo de cabelo raro, importado da Estrada Leste. Ele será leiloado no Dairat-al-Mal. Um convite oficial pro leilão. Agora, temos como entrar. Muito bem. Nosso alvo tem que ser alguém ligado a Alanka e a Arcululu. Alguém que trabalha com os oficiais. Informantes ouviram boatos sobre o tesoureiro do Califa. Recentemente, essa pessoa se envolveu muito nos negócios em Karq. Alguém assim com certeza irá ao Dairat-al-Mal. Devemos nos preparar. Então vou na frente. Me encontrem perto do mercado quando puderem. Não se sabe muito sobre essa pessoa. Subestimar o seu oponente é burrice. Tá com medo? Vou andar com cuidado. Beleza. Aqui a gente já viu, né? Beleza. Já leu isso aqui, né? Acho que não, hein? Acho que não leu aqui isso aqui ainda, né? Armas duplas. Rebeca, minha querida companheira de forja. Um amigo em Constantinopla teve a ideia inusitada de usar duas lâminas ocultas. Uma em cada mão. Ele estava tão animado com a perspectiva que nem parecia se importar em perder o segundo dedo. Ah, a gente leu sim. Agora lembrei. A gente leu. Vamos ver o que ela tem aqui pra gente. O quê? Ah, não. Pensei que ela tinha alguma coisa pra vender pra gente. Perguntar sobre o leilão. O que mais sabe sobre Daira Taumau? Um lugar especialmente selecionado pros ricos exibirem suas recompensas. Esse tipo de evento acontece com frequência por aqui? Se formos acreditar nos comerciantes locais, acontece uma vez por ano. Mas eu tenho certeza de que não faltam festas pros ricos. O que mais? Bom, vai nada, vai. Xucran, Rebeca. Xucran. Você tem alguma coisa pra me vender? Olá. Muito bom te ver. Ah, tem, ó. Desbloquear ferramenta e melhorar ou redefinir ferramentas. Vamos ver se dá pra gente desbloquear alguma coisa. Alguma ferramenta nova pra mim? Dê uma olhada. A gente pôr no nosso espaço aqui, ó. Ah, tem, ó. Criador de ruído. Um pequeno explosivo que atrai os guardas para longe de base. Pode se tornar uma arma. Isso aqui. Dardo tranquilizante. Isso aqui é bom, hein? Um projétil silencioso capaz de adormecer o alvo. Pode ser modificado para provocar envenenamento ou acesso de fúria. Dá pra gente desbloquear isso aqui? Vamos ver primeiro o que que é. Armadilha. Uma explosão não letal da proximidade capaz de incapacitar inimigos por longos períodos. Pode se tornar letal. Eu gostei disso aqui, ó. Vamos ver se dá pra gente desbloquear. Desbloquear dardo tranquilizante. Você está prestes a escolher a ferramenta dardo tranquilizante. Esta escolha não pode ser desfeita. Todas as ferramentas podem ser desbloqueadas usando pontos de habilidades. Beleza. Deixa eu ver. A gente desbloqueia este aqui. A gente precisa comprar destas aqui. Essas facas arremessáveis. Este aqui é bom também. Este também é bom. Bom, acho que é só. Eu não vou comprar estes dois aqui, não. Apesar deste aqui ser legal também, ó. Já viu tudo? Vamos ver aqui. Melhoria. Posso pegar a sua sabedoria emprestada? Fique à vontade. Ah, é pra gente melhorar estas coisas aqui, ó. É, dá pra gente melhorar, deixa eu ver. Não falo que vai melhorar, né? Nossa faca também dá pra melhorar, ó. Desbloqueia um próximo nível. E nossa bomba de fumaça. A gente tem bastante coisa aqui, né? Isto aqui usa 90 daquela engrenagem. Não. 90 da engrenagem. Caramba, velho. Vai toda nossa engrenagem. 55 daquela barra ali. E 25 do couro. Caramba, vai acabar com essa engrenagem, velho. Esse aqui é 60. Apesar que a gente não testou isso aqui ainda. Eu acho que eu vou melhorar nessa faca, viu? O dano vai pra 90 munições de ferramentas. 4? Já tem 4, né? Alcance 18 metros. Vamos melhorar pra ver? Vamos lá, vai. Ah, dá pra gente escolher aqui, ó. Ponto envenenada. Lâmina pesada. Desequilibra inimigos atingidos. Lâmina leve. Possibilita um arremesso potencializado. Que aumenta o alcance e o dano. Caramba, tem bastante coisa. Perfuração de armaduras. Que é bom. Com aqueles caras aqui de armadura. Que é ruim de enfrentar, velho. Mas tá no livro. Tem que ser livro 3. Corrosão de corpos. Dissolve os corpos das vítimas mortais pela faca. Sem deixar vestígios. Caramba, isso é bom demais. Mas só no nível 3. A gente tá no nível 1 ainda. Aumenta em 2 a capacidade de munição dessas ferramentas. Alcança estendido. Aumenta a distância máxima de arremesso desta ferramenta. Aumenta em 50% do dano atingido pela faca de arremesso. Dá pra gente fazer isso aqui? Já tá ativa já. Eu vou aumentar aqui a capacidade. Ah, mas daí sai aqui, ó. Vamos deixar aqui, então. Ponto envenenado. Bloqueado. É, isso aqui não dá pra gente fazer nada. Bom, beleza. Acho que eu vou deixar assim, então. Já acabou? Já acabei. Agradeço por sua ajuda. Até mais. Depois eu vou ver se a gente consegue comprar algumas coisas pra gente. A gente tirou isso aqui? Belete misterioso, oculto. Se estiver disponível, tem uma mercadoria nas ruas que você precisa conhecer. É chamada Especiaria Secreta. E dizem que as pessoas quase matam as outras por uma amostra. Ninguém sabe a origem dela, mas acho que você vai conseguir descobrir. Talvez a tenda de especiarias no Grande Bazar tenha alguma resposta. Munição cheia. Bom, aqui a gente vai pra cá agora. Encontro de Rossan perto do Bazar. Vamos ver o que tem de bom aqui. Ah, liberou esse traje aqui, né? Traje de cavaleiro Abássida. Esse aqui é o nosso. Traje de iniciador de Alamute. O traje dos cavaleiros Abássida. Feridas curadas. Base em regenera 1% de vida a cada 2 segundos. Quando está fora de vista. Até alcançar 50% da vida máxima. É, show. A nossa é bom também, ó. A nossa é lâmina silenciosa. Inimigos ouvem 50% a menos do ruído emitido por base. Durante assassinato. Inimigos ouvem 75% a menos do ruído emitido por base durante assassinatos. Bom, vamos equipar isso aqui por enquanto. Só pra gente ver. Depois a gente volta pra nós. Beleza. Bom, a gente vai pra cá agora, né? Encontrar com a Rossan. A gente tem isso aqui. Caso não descoberto. E tem aqui que a gente tem que ir pra lá, ó. Nosso caminho. Três pontos de habilidade. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Capacidade 1 do foco de assassino. Capacidade 2 do foco de assassino. Adicione mais duas parcelas da barra de foco. Capacidade 2 de ferramenta extra. É possível desbloquear um novo espaço para uma ferramenta. Ao estar Banu Musa. Na sede dos ocultos. Bolsa de Elixir. Aumenta em 1 o número de máximo de Elixires. Que você pode carregar de uma só vez. E aqui é a cuidade de Enkidu. A percepção de Enkidu aumenta. Facilitando a marcação de inimigos. Isso que é legal, hein? Mas eu acho que eu vou fazer aqui, ó. Capacidade 1 de foco de assassino. Adicionar mais uma parcela da barra de foco. Eu não sei o que eu faço. Eu melhoro aqui. Bolsa de Elixir. Vamos fazer a bolsa de Elixir aqui. Porque a gente não tá com a vida tão boa, né? Beleza. Sobrou 1 ponto novamente. Roupa pesada, né? Vou subir aqui. Bom, eu acho que eu vou encerrar por aqui, pessoal. Já deu mais de 50 minutos de vídeo, né? E se eu seguir pra essa próxima missão aqui, o vídeo vai ficar muito comprido. E acho que não é legal, né? O vídeo é muito comprido. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Daqui a gente segue nessa próxima missão aqui, ó. Encontrar com a Rossan. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixe seu like. E inscreva-se no canal pra não perder nenhum vídeo aqui da série. Valeu, pessoal. Um grande abraço. E até mais.